Muitas pessoas passam por decepções amorosas e passam a não acreditar mais no amor. Esse é o caso do João. João, o que aconteceu com você? Como todo homem, a gente quer ser feliz na vida sentimental. Eu vim de um relacionamento de 14 anos, que foi frustrado, não deu certo. Acabamos que nos separamos, isso me trouxe uma tristeza, uma angústia. Então eu cheguei na terapia do amor com o coração magoado, triste. Eu não acreditava que eu conseguia mais uma outra pessoa. Mas exercitando a fé, falei, há condições de eu arrumar outra pessoa e ser feliz ainda. Foi o meu caso e eu conheci ela aqui na terapia do amor. E eu falei, é ela mesmo e encontrei a pessoa certa para me conviver. Daiane, como que começou o relacionamento de vocês? Começou com uma nova direção. Aqui a gente aprende como lidar com um relacionamento. O dia a dia, como amar corretamente. A terapia do amor é um verdadeiro ensinamento para como lidar com o casamento, para que tudo dê certo. E hoje, como que é o relacionamento de vocês? Vocês já estão casados? Já, já estamos casados há oito anos. Temos uma família completa, né? Temos uma filhinha que completa mais ainda a nossa felicidade. E a cada dia conviver com ela, eu não troco 14 anos de casamento falido, eu não troco. Um dia com ela vale mais do que 14 anos que eu vivia de tristeza no outro relacionamento. Então é assim que a nossa vida é feliz, é feliz de verdade. Você então resgatou a fé que você tinha perdido no amor, é isso, João? Com certeza, vivendo do lado dela e aprendendo na terapia do amor, como eu aprendi, colocando em prática, eu acredito que toda pessoa, todo homem, ou até mesmo uma mulher que tenha sido frustrada no relacionamento, pode voltar a ser feliz, com certeza, com outra pessoa do lado. Muito obrigada. Você também pode voltar a acreditar no amor. Venha participar da terapia do amor todas as quintas-feiras, às 20h, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.